A música mais linda que eu já escutei na minha vida, Thiago Aquino, essa é do repertório mais gostoso do Brasil, escuta aí, ó! Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteiro, se comportar como solteiro, dar moral pra qualquer oi, pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois? E pensa na preguiça de sonar, pega a vila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro, eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece, por isso eu aceito seis defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo dobro E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira, ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira, se comportar como solteira Dá moral pra qualquer outro, pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro, não achar o esquerdo, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo dobro E aí, cê tem certeza, quer ficar solteira, quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Pensa na preguiça de cada um olá, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo do Brasil E aí, cê tem certeza, quer ficar solteira, quer que eu pegue comece, não neural